Gente, hoje a gente tá aqui pra falar um pouquinho sobre reabilitação profissional. Pois é, gente. Muita gente que tá passando pelo pente fino, ou pela revisão do INSS, tá sendo encaminhado pra reabilitação. Primeiramente, já quero dizer assim, ó, deixar bem claro pra você que tá preocupado se você vai pra reabilitação ou não. Gente, isso, pra você ser encaminhado pra reabilitação, tem que ser feita uma avaliação antes. Eles vão ver a sua idade, eles vão ver o seu grau de escolaridade. Isso conta muito. E se realmente há possibilidades de encaixar vocês no mercado de trabalho ou pra fazer um curso de chaveiro, né, pra trabalhar de chaveiro, se você tem condições mesmo assim. Que esse cursinho de chaveiro até já é, assim, ó, bem conhecido aí, porque eles mandam fazer cursinho de chaveiro no Senac ou cursinho de manutenção de computador, né, pra que você possa trabalhar por conta. Bom, gente, mas o que eu venho falar hoje aqui, que muita gente tá me perguntando, é Gê, se eu for reabilitado, né, recolocado, readaptado aí numa nova profissão, na empresa ou em outra empresa, enfim, eu vou continuar, eu vou receber menos? Não, você não vai receber menos, gente. Você vai receber o que você receberia se tivesse trabalhando ainda na empresa. Você não vai receber aquele salário de quando você se afastou. Quer ver um exemplo, né? Eu tô sete anos fora da empresa, né? Então, assim, ó, é... Eu não vou receber aquele salário de sete anos atrás. Eu vou receber o salário que hoje o motorista de ônibus está ganhando. Só pra lembrar pra vocês, gente, eu não retornei ao serviço ainda, tá? Como a maioria aqui do pessoal que já tá acostumado a assistir os meus vídeos, sabe? Eu, logo após eu ser liberada, eu perder o processo do INSS, contra o INSS, eu tive toxoplasmose. Então, eu tô detestado e eu não sei ainda, mas quando acontecer de eu retornar lá na empresa, que eu vou retornar logo, é que eu vou saber o que vai acontecer comigo. Se eu vou pra rua, o que vai acontecer aí, né? Se você der medida, enfim, tá? Mas daí eu vou contar tudinho pra vocês. Vocês podem deixar, tá? Fiquem tranquilos. Tá, gente? Então, assim, ó, não se preocupe que você vai ganhar o salário atual, tá? Atualizadinho, corrigido. Você não pode ganhar menos. Se você for reabritado na empresa a qual você trabalha ou se você for pra outra, entendeu? Entenderam? Entendidinho? Tudo entendidinho? Então tá, gente. Olha, um beijo, um abraço de uso pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.